Bom, essa é a venda de hoje, são as placas de proteção de 40 amperes, o relé é grande, CC1001, duas placas da DB4000, DBK e DBS4000. E a qualidade é muito boa, esse protetor aqui de 40 amperes é bem forte, parece pequeno, no vídeo ou na foto não mostra o tamanho, mas eu vou pegar um relé comum para ver o tamanho, comparar, ó, esse é o relézinho padrão, olha a diferença de tamanho, é muita coisa, a qualidade da placa é muito boa mesmo, não estou postando vídeo de potência ainda, que eu estou muito cheio de serviço, peço serviço para as empresas aí que tem contrato aí, multinacionais, e vem muitos serviços esse mês, eu tenho feito bastante serviço aí, mas foi bem rápido, esse videozinho aqui, só para não ficar sem nada, né, mas logo eu estou postando aí mais alguma coisa de dicas aí, reparo de potências. E logo vai chegar mais placas também, daqui uns 15, 20 dias, acho que a DBL 6000, né, que acabou, algumas que acabaram e está chegando, e vai ter uma novidade aí, eu vou ver se vai dar certinho, eu fiz a placa da Estudo RBX, né, preta, bonita para caramba, vamos ver se vai estar tudo certo, eu não errei nada no layout dela, são só 5 peças, mas se tiver uma boa aceitação, eu vou passar a produzir elas. Então fica por aí, é só para não ficar sem nada no canal aí, mas logo eu tenho mais vídeos aí.